É que eu dou papo e explico como hackear o jogo. Eu não falo assim... Cara, você tem que ser a sua melhor versão. Cara, o Futuro Maravilhoso te espera. Cara, você tem crenças limitantes. E aí acaba a live. Não, eu explico por que cada uma dessas crenças limitantes estão na sua cabeça. Eu explico como você deletar elas em tempo real. Ah, todas a gente consegue curar? A gente cura em tempo real? Cara, um grande número. Tipo, de verdade. É verdade. É, quem faz o Sex Cans Academy, o módulo 0 e o módulo 1, se cura. Ah, 100% dos alunos que fazem, assistem o módulo 0 e módulo 1, se curam? Não. Nunca é 100%. Mas é um número absurdo, assim, que se for comparado à psiquiatria, psicologia, religião e todas essas metodologias que o humano criou para ficar curado. Te criaram perdedor. Te criaram não incomodante. Te criaram fofo. Te criaram não pensando grande. Com base em que hipótese? Se você for fofo, não questionar, não exigir sabor de pizza, não ser melhor que ninguém, não dar conselho para ninguém, não julgar ninguém, ficar quietinho, será amado. Essa não é a promessa? Não sei. Você foi programado para ser fofinho, agradar, não incomodar, com a promessa de que se você fizer isso, papai, mamãe, professora, o mundo vai te amar. Você como empresário, você como CEO de uma empresa fofinho e não incomodando, você vai ser amado. Pré-hipótese dessa. Por que ser amado é tão importante? Porque você aprendeu como o bebê, que se não fosse amado, você morreria. Morreu! Entenda. Se você brota como o bebê humano e não for cuidado, você falece. 100% dos bebês humanos que não receberem amor, cuidado, troca de fralda, comida, mamar, falece. Faleceu. É prometido pela sociedade que para ser amado para sempre, você tem que ser perdedor e fofo, não questionar. Aí você fala, porra, para ser amado tem que ser fofo e perdedor. E peraí, ser amado é importante? Cara, muito importante, senão você morre. Então fecha o cerco num lugar de vou ser fofo. Aí você fala assim, André, mas os outros países não são assim? Não. Ah, bom. Não são assim. Os países de fé católica apostólica romana, de preferência com a misturinha de Portugal e Espanha, que são mais assim. E as colônias desses países também. Procura no Google o seguinte, países mais católicos do mundo, católicos apostólicos do mundo, por percentual da população. Aí ordena, vai aparecer o Wikipedia lá. Aí você mesmo faz sua pesquisa, coisa que brasileiro não gosta de fazer, né? Você vai ter uma lista na sua frente, tô quase fazendo aqui, mas meu notebook não tá aqui. Você vai ter uma lista na sua frente de 30 países merdas. Belize, Nicarágua, Brasil. Ah, não, mas olha, apareceu a Itália aqui. Claro, não tô falando dos colonizadores. Os colonizadores são merdas, mas já tinham a mentalidade mais protestante, apesar de católicos. Já eram mais garanciosos. Você só vai encontrar país com bom índice de DH, quando você fizer a busca no Google, não é o André de Arman que tá te falando, não. Em países arreligiosos, países judaicos e países cristãos protestantes. Você vai encontrar Alemanha, Inglaterra. Agora, países católicos, apostólicos, romanos, colônia, não tem nenhum que deu certo.